Uma estrela na noite do rock. Uma estrela na noite. 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 Vamos lá. Aplausos 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 Amém. 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 Coriado! Estou aqui, consegui atravessar e estou aqui com vocês. Fica com essa maior alegria Muito obrigado Marcello, como é que fica? O Marcello fez o rock dele Pra gente mexer nas bundinhas Ao som do rock O rock do pai do meio do sangue Vai ter esse sacanagem Vamos lá Porra, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí 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 E aí